O Homem Pode Tentar Essa é a música também da Nação dos 318 O Homem Pode Tentar Palavras que desanimar Mas eu creio nos mando O Senhor preparou para mim E vem maior Vale pra Ele O Homem Pode Tentar É bem maior Do que eu posso imaginar Eu creio nos planos de Deus Eu creio nas promessas que Ele tem pra mim O mundo pode até duvidar Confio no Senhor Tudo vai se cumprir Eu creio nos planos de Deus Eu creio nas promessas que Ele tem pra mim O mundo pode até duvidar Com o rio do Senhor Tudo vai se cumprir Circunstâncias pra eu parar Circunstâncias pra eu parar Servir para aumentar minha fé O Senhor O Senhor nunca me deixou O Senhor O Senhor me fortalecendo O Senhor me fortalecendo Tudo vai se cumprir O Senhor me fortalecendo Deus sempre exalta Deus sempre exalta Aquele que é o milhado Aquele que é o milhado Agora de pé Senhor, eu creio Eu creio nos planos de Deus Eu creio nas promessas que Ele tem pra mim O mundo pode até duvidar Confio no Senhor, tudo vai se cumprir O homem pode tentar, de pé batendo palmas pro velar O homem pode tentar, de pé batendo palmas pro velar Por força Mas eu creio nos planos de Deus O Senhor preparou para mim Um bem maior Do que os olhos possam ver Um bem maior Do que eu posso imaginar Do que eu posso imaginar Agora de pé Senhor, eu creio nos planos de Deus Eu creio nas promessas que Ele tem pra mim O mundo pode até duvidar Confio no Senhor, tudo vai se cumprir De pé, todo mundo a Senhor Cadê a nação? E aí, o mundo? O mundo pode até duvidar Confio no Senhor, tudo vai se cumprir Eu creio nas promessas que Ele tem pra mim E aí, o mundo pode até duvidar Confio no Senhor, tudo vai se cumprir Assim eu creio nas promessas que Ele tem pra mim Assim eu creio nas promessas que Ele tem pra mim Os homens vão dar Os homens vão dar um show, hein? O mundo pode até duvidar Confio no Senhor, tudo vai se cumprir Cadê os homens cantando? Eu creio nos planos de Deus E aí, ficou pra trás, já ficou pra trás Eu creio nas promessas que Ele tem pra mim E aí, o mundo pode até duvidar Confio no Senhor, tudo vai se cumprir Eu creio nas promessas que Ele tem pra mim Mais uma vez, os homens Eu creio nos planos de Deus Eu creio nas promessas que Ele tem pra mim E aí, o mundo pode até duvidar Confio no Senhor, tudo vai se cumprir Vamos dar uma chance pras mulheres Vamos dar uma chance pras mulheres Eu creio nos planos de Deus Vamos perder, vamos perder Eu creio nas promessas que Ele tem pra mim Só se rege, só se rege O mundo pode até duvidar Confio no Senhor, tudo vai se cumprir Ela é aproximada densa Não se afirma as mãos que foi